Desesperada, ela procurou ajuda aqui no Conselho Tutelar Norte, em Anápolis. Ela ligou aqui para o conselho e disse, olha, eu estou com Covid-19, não tenho condições de cuidar dos meus filhos de 6 e 2 anos, dois menininhos, um de 6 e outro de 2 anos. Diante disso, então, a conselheira tutelar, a Graziele Ramos, começou a trabalhar aí para entender o que estava acontecendo e é o que ela vai explicar para a gente agora, ao vivo. Graziele, muito boa tarde, obrigado por atender a gente. O que a mãe relatou no telefone para você? Olá, boa tarde, Lares, boa tarde a todos. Então, ontem, por volta das 13 horas, nós recebemos uma ligação e onde foi relatado que uma mãe com Covid-19, já diagnosticada, segundo ela, e devido a isso, ela não estava com condições de cuidar das crianças por medo dessas crianças estarem contraindo. Diante disso, ela entrou em contato também com o pai, que também disse que não poderia estar ficando com essas crianças. Então, de imediato, nós já fomos até o local para fazer o acompanhamento. O pai alega que mora com os pais que são idosos e realmente, né, eles têm comodibilidades, nós acompanhamos isso também. E eles têm muito receio dos pais, né, por serem já idosos de estarem contraindo. E, diante disso, fomos até a UPA pediátrica, fomos muito bem atendidos por lá, e fizemos exame nas crianças, passamos uma tarde lá. E, como nenhum dos familiares, entramos em contato com a avó materna, né, quando ela ligou, até depois nós retornamos, conversamos com ela. Ela mora em Goiânia, na casa do pessoal que ela trabalha, então ela não tem condições de levar essas crianças para lá. O pai também não tem como ficar com essas crianças. E até então, se não tivesse como, levamos para a UPA, vamos fazer os exames, não saiam do resultado. Eu acredito que de hoje para amanhã nós já temos esse resultado. O que facilita, depois do resultado, nós damos o encaminhamento dessas crianças. Justamente o que era para ser simples, né, ficar com parente, está complicando. E, nesse caso, se nenhum parente puder ficar, agora essas crianças estão aonde? O que pode ser feito também? As crianças estão, nós conversamos com o pai, ele está com as crianças na casa dos pais dele, né, no caso dos avós paternos, porém, eles também são idosos, têm essas dificuldades, estão receosos, ficaram lá. Hoje, agora pela tarde, nós entramos, conseguimos contato com uma tia materna, que essa tia disse que caso não tiver, ela tem a disponibilidade, mas ela também está com medo, porque o que acontece? Ela olhava essas crianças para a mãe trabalhar, né, e, depois disso, ela com receio, não queria as crianças, né? Não que não queriam as crianças, elas têm receio de estar contraindo. É uma questão de precaução, mas, por se tratar de crianças, nós temos, não é assim, tem que ter um responsável. Existe a possibilidade das crianças irem para uma briga, então, já que os familiares estão com medo? Sim, se não tiver um familiar para que aonde nós, o qual nós possamos entregar um termo de responsabilidade para que ele cuide, certo? Nós iremos encaminhá-las. Eu acredito que agora eles estão mais tranquilos, depois de muita conversa, né, eles já estão mais cins da situação. Eu acredito que essa tia vai estar. E a avó materna falou comigo que pode, no fim de semana, pegar essas crianças, mas não pode levar para onde ela mora. Então, tem que ser resolvido. Precisa ser alguém, né, do vínculo familiar, que tem essa disponibilidade para cuidar. Porque tanto o pai quanto a mãe trabalham, ela está, segundo ela, né, com o Covid, com essa dificuldade aí. Caso não apareça, infelizmente, temos que levá-las, né, para um abrigo. Porque esse é o último caso. Só se não tiver mesmo aquele parente e tal, aí nós vamos encaminhar. Ok, Graziele. Muito obrigado pelas informações. Lembrando, Lóris, então, que a mãe está com Covid, enquanto não passar essa quarentena, a conselheira tutelar, a Graziele, está acompanhando as crianças e a gente torce, né, para que um familiar fique com as crianças até a mãe melhorar. Porque senão vai ter que encaminhar para um abrigo.